Opa, beleza, motorberos, motorberos da nossa ligação, sejam bem-vindos, galera, ao nosso LEGOLLEGAL, como é que não é o nome? E galera, vamos nessa, na parte 4 hoje, galera, do LEGO City, vamos continuar nossa missão, pra quem não assistiu o último vídeo, galera, nós conseguimos uma arma nova, olha só que legal, tipo do Batman, tá ligado, que ela pendura nas paradas, nós fomos para o teto, no limite de um telhado aqui, correr atrás de bandidos, entendeu, foi muito legal, então cara, se você não assistiu o último vídeo, clica ali em última parte 3, que você vai tirando pra lá, E também, galera, tem o nosso vídeo de unboxing, montagem na parte 2 do Shima, entendeu, se, galera, não sei ainda, tá, se já tá no canal, se já, dá uma olhada, véi, dá uma olhada, inclusive na minha cabeça, que vocês tão vendo aqui, tá escrito, pelo menos tem um linkzinho pra lá, se tiver privada, porque o vídeo ainda vai sair, beleza? Bom, galera, o que que nós temos que fazer hoje, velho, nós precisamos ir para atrás, tá, atrás aqui do, do, da delegacia, e tem outra missão pra gente ir lá, ai meu Deus, tá esperando a gente aqui, velho, que é exatamente aqui, mano, olha só, vamos lá, abre, abre essa pereira pra mim aqui, you have the super build, ok? E aí, ah, eita, porra, calma, pressione para quebrar o objeto do Lego, calma, tá bom, será que tem apps aqui? Ô, gente, deixa eu entrar aí, velho, preciso, galera, não é aqui que eu preciso vir, claro que é aqui, velho, pressione, cara, aqui tá falando, ah, galera, agora eu me liguei, eu acho que eu consigo destruir isso aqui, será, deixa eu ver, Não, não consigo, pressione Y para quebrar partes do, é, objeto de Lego, ô, Jesus, vamos falar com o cara que tá aqui, tem alguém aqui? Não, não tem, ô, gente, deixa eu passar aqui, velho, minha missão é, manda eu vir pra cá, fio, a não ser que eu, deixa eu ver, deixa eu pegar uma portinha aqui, ô, meu Deus, Vamos, ó, galera, deixa eu ver aqui, vamos ver, vamos ver, é, realmente, é pra cá, velho, tem como buzinar não, velho, deixa eu ver, aí, ó, abre essa treta, deixa eu passar ele, anda, tô com pressa, Simplesmente não sei pra onde que eu tenho que ir, acho que eu vou ter que quebrar, ah, aquela lixilha ali, galera, Pronto, quebrei, aí, faz a parada de montar pra nós, yeah, baby, agora sim, bom, então fechou, cara, por que que ninguém abriu pra mim aqui, velho, vocês não tão veram eu pedindo pra eu abrir ninguém, nossa, eu sou muito lacabossa Blufbeard? Chase McCain! Ah, tem um tempo muito tempo, eu vi você hoje hoje, ah, tem seis horas, o que tu fazendo aqui? Eu decidi ter uma mudança de carreira, agora eu sou o capitão do Ferry que usa rum coves e não bem-orogeles pra Albatross prison, Beleza, Ferry, onde ela é? Eu saquei. Eu não acredito que você poderia construir um novo para mim, por favor? Ei, Ellie. Nós temos algum superbricks em trás da polícia? Preciso construir o ferro. Tem o Frank que está conduzindo novamente? Surpreendentemente, não. Ok. Deixe-me apenas atualizar o seu software de scan. Certo. Deve ser capaz de usar o seu comunicador como data-scanner agora. Vai aparecer qualquer superbricks em perto. Depois que eu coloquei, Apenas tapar o botão de scan no seu comunicador E seguirem as instruções. Obrigado, Ellie. Aê, beleza? Uhul! Desbloqueamos aí a data-scan, galera. Show de bola. Então a gente precisa, galera, usar o scan para procurar uma superpeça Para a gente construir o barco para o nosso brother aqui, mano. Agora, como eu farei isso? Segura o Gamepad View no screen da TV. Sei lá. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Cadê você? Cadê a ferramenta? Não estou vendo. É ferramenta nenhuma para fazer... Vish! Não estou vendo ferramenta nenhuma para fazer isso. Eu não posso me sentir que eu deveria ser um pirata. Eu tenho uma voz, depois de tudo. Não, espera. Eu estou alergico a ferramentas piratas, não é? Cara, o cara nem está no lugar de falar. Deixa eu ver. Deixa eu fechar um negócio aqui. Deixa eu pular aqui, galera. Aqui, apertando o A. Ok. Acho que eu consigo... Cara, eu não consigo construí-la, né? Por causa que eu não tenho a peça, a super peça, né? Então, provavelmente é isso. Acho mais brick para comprar um negócio, cara. Quantas peças eu preciso? Quinze peças, cara? Jesus! Quinze mil peças. Eu tenho poucas. Eu realmente ia precisar do super brick aqui, mano. Bom, a menina falou que ia atualizar aqui minha peça. Minha paradinha. E até agora... Nothing. Deixa eu ver aqui em cima, galera. Nada aqui. Deixa eu ver se tem uma super peça ali em cima, velho. Vou quebrar aqui. Mano do céu. Vamos lá, galera. Deixa eu... Olha a super peça aqui. Olha que da hora, velho. Muito massa. Vamos ver aqui o negócio, galera. Eu acho, galera, que está bem aqui, ó. Aí! Boa! Segura aqui. Aí! Boa! Beleza! Consegui! Então, vamos lá. Cadê as super peças? Opa! Achei uma super peça aqui, galera. Bem aqui, ó. Então, vamos lá. Seguramos no ar aqui. Scaneando e... Let's go, dudes, mano. Vamos lá. Se não me engano, a peça está por aqui, velho. Tá, mas e aí? A peça... Why? É só isso que eu tenho que fazer? Deixa eu ver de novo aqui, galera. Rapidão. Aqui, ó. Peça... Ah, entendi, galera. Olha lá. A super peça está bem ali dentro. Agora que eu fui ver. Por queira. Olha lá. Vamos ver se consigo entrar de boa aqui. Na Buenas. Caramba! Não consigo. Eu vou ter que entrar ali, galera, de uma outra forma, velho. E a galera está que treina ali. É. Eu acho que a gente vai ter que subir aqui, mano. Deixa eu ver. Ok. Passando para o outro lado. E... Aí! Boa! Uhul! Moço do céu! Nós é... Tá pensando o que, mano? Nós é tretoso. Aí, ó. Boa, peguei. Pô, mas só isso? Só pegou mil? Eu preciso de mais. Como é que eu vou pegar aquela super peça aqui? Caramba! Não, galera. Deve ter mais, então. Vamos dar uma olhada a mais aqui. Vamos lá. Ok, carregando. Olha, galera. Tem uma super peça lá em cima, velho. Olha, ó. Ícone adicionado ao mapa. Então, vamos lá. Prova-me aí, galera. Lá em cima, ó. Agora, como é que eu vou subir aqui? Meu Deus! Deixa eu ver se eu quebro isso aqui e eu construo alguma coisa para me ajudar. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Não, rapaz. Não construo nada. Então, eu vou dar uma volta, velho. Cara, é bem legal isso aqui, né? Mas de 15 mil que está me pedindo ali, velho. Eu estou só com 5. É muita coisa, saca? Pelo menos eu acho. Vamos ver se eu consigo usar alguma arma aqui, velho. Para eu me pendurar aqui. Deixa eu ver. Não, galera. Não consigo. Aqui tem uma super moto para a gente utilizar. Só que não tem como ainda. Ô, Jesus. Ó, tem uma super peça aqui, Joe. Como é que eu faço para subir aqui? Ah. Ah, velho. Ah, beleza. Tem um negócio aqui, galera. Fechou? Massa, mano. Cada super bloquinho desse aqui, galera, tem mil. Realmente, galera. Nós temos pouco. Deixa eu só dar uma olhada em volta, galera. Tem aquela lá que a gente viu já no mapa. Eu já encontrei. Tem um lá em cima. E acho que não tem mais... Meu Deus. Ó, galera. Tem um aqui, ó. Tem um do meu lado, mano. Vamos lá. Opa. Mudando a parada aqui. A roupa. Aqui embaixo, galera. Como é que eu vou descer aqui? Mano, mas sério, velho? Faltam muito bloquinhos para mim. Ué, cadê? Tem que descer aqui? Ah, aqui dentro, velho. Pô, mas aí não, velho. Eu não consigo. A habilidade não tem como entrar aqui ainda. Porcaria. Bom, galera. O restante, então, a gente vai ter que dar um jeito aqui de quebrar as paradas, entendeu? E ir pegando mais coisas. Vamos ver aqui, ó. Ó, ó, ó. Opa, rapaz. Descobri aí, ó. Vamos me investigar. Cara, eu adoro essa música. É uma boinha. Vamos lá. Passando aqui. Ah, você precisa dar essa volta toda? Aê, garoto. E aí? O que que eu faço agora? Apertar? E aí? Dropou, velho. Valeu, mano. Tô com 7 mil, mano. Nossa, que vai demorar demais, velho. Vai demorar muito. Bom, galera. No restante, não tem muito o que fazer, cara. Tem muita parte aqui que tá travada. Tipo aqui, ó. Tá vendo? Não posso entrar ainda. Poxa. Mas é isso aí, galera. Vamos lá. Vou tentar quebrar o máximo de itens que eu puder, né? E acumular essa pontuação pra gente aqui pra 15 mil bloquinhos. Vamos lá, velho. Agilizando. Aí, galera. Vamos subindo aqui, ó. Tem muita coisa que a gente pode fazer, galera. E eu acabei encontrando como que a gente vai chegar lá em cima, velho. Maravilha, velho. Vamos lá. Galera, vocês tão vendo ali que já aumentou só um pouco, né? Eu saí quebrando tudo que tinha em volta. E... Funcionou e não funcionou, cara. Falta muito pra gente ainda. Mas vamos lá. Ó, tem um bloco aqui. Como é que eu vou conseguir fazer pra chegar aqui, velho? Tem um aqui e tem outro. Ó lá, quebra aí. Como é que eu vou fazer pra quebrar isso aqui, velho? Ah, que legal aí, ó. Show. Pressione o B. Então, na correria... Opa! Da hora, mano. Vamos lá, galera. Agora pegando o bloquinho... Oh, caramba. Pegando o bloquinho que tem lá em cima, nós vamos pra 9, velho. 9 mil. Só que ainda vai ficar faltando muito. Entendeu? Vamos ver. Ok. E... Sobiu, subiu, subiu. O macaquinho. Aê! Fechou, mano. Caramba, caí legal. Bom, consegui, velho. Tem... Ai! Uia! Peguei foi muito, cara. O que foi? Agora que eu fui ver ele, ó. 18 mil. Então, aquele item ali... Ele... Ele tinha muito, cara. Mas muito item mesmo, assim. Tipo... É... Ele deve ser um mais premiado. Agora, então... Relaxa, mano. Vou construir agora a sua parada, velho. Então, 3, 2, 1. Constrói essa treta. Ah... Me amarra nas construções. Ah... Me amarra nas construções. Ah... Meu Deus do céu. Que isso? Não para. Desbloqueei aqui, galera. Eu não estou dando nenhum bloco. God Brex. Ah! Você salvou a minha escada. E sem erro. Vamos lá, galera. Pegando tudo que até aí tem aqui pra gente fazer o desbloqueio das paradas. Olha só. Estamos com quase 200 mil. Maravilha. E, mano, vamos lá. Me leva pra onde que eu tenho que ir, Joe. Opa, eu tenho que vir aqui, caramba. Espera aí. Vamos lá. Vou fazer o que eu preciso fazer. Eu devo estar digitando algum código aqui. Deixa eu ver. Ok. Eu estou olhando aqui. Ah... A gente tem que fazer uma viagem. Então, vamos fazer uma viaginha. Uma viagem. E vamos ver pra onde que nós vamos. É... Cuidado que esses dois buracos no meio da... Tá no top aí, Joe. Vamos lá. Boa! Chegamos aqui, galera. Quando a gente quiser voltar é só chegar aqui e apertar o A. Bom, galera, até agora eu não sei o que a gente tem que fazer. Vambora ali. É bom ver que eles tomam a segurança tão sério. Eu acho que eu vou deixar em mim e depois trago o Blue. Ok. Então, a gente vai ter que entrar lá pra nossa própria conta mesmo, velho. Vamos lá. Que que é isso aqui, velho? Deixa eu ver se eu tenho que colocar essa parada aqui. Ok. Vamos ver. Boa! É isso mesmo. Vamos lá, então. Construindo. E a gente mesmo passa. Bom, galera. O que ele falou ali é... Tipo, é bom ver, né? Que a segurança trata... Os guardas, né? Tá tratando a segurança de uma forma séria. Entendeu? Só que não, cara. Foi nosso... O cara foi irônico. Vamos lá, galera. Vamos fazer, então, uma paradinha aqui. Deve ter mais outro carinha pra nós seguir, ó. Opa. Cadê os passos aqui? Esses... 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 Esses bandidos do Lego City, eles são meio retardados, né, velho? Ó lá. Beleza. Nossa, eu precisava mesmo disso aqui pra eu ver essa parada aqui, velho. Que que é isso aqui, mano? Eles são meio bêbados, né? Eles andam meio do avesso. Ó uma chave legal. What the fuck? O que eu faço com essa chave, mano? A chave nós... Opa. Tem dois bloquinhos ali ainda. Vai, pega ele lá. Fechou. Vamos lá. Vamos colocar eles... Ok. Chavinha aqui. E demorou. Apertando aqui de uma giradinha. Abriu. Vamos lá. Onde que isso... Isso aqui é uma cadeia, galera? Não, né? O que diabos é isso? Ah, boa. Vai abrir a porta ali. Ah, mano. Rapaz, que segurança é isso aqui, velho? Tá parecendo os pregídios aqui do Brasil, rapaz. O povo consegue entrar facilmente. Vamos lá. Bom, ainda não tenho ideia, galera. Não entendi direito o que nós precisamos fazer aqui. Tá? Pra quê? Por que nós estamos aqui? Vamos fazer uma construção. Provavelmente daqueles saltos ninjas que nós damos. Vamos. E... Ok. Fechou. Vamos lá. Aqui. Aqui. E... Let us go. Opa, o que é isso aqui? Vai, correu. Boa. Bom. Temos que passar aqui de ladinho, mano. De ladinho. Ó, tem uma câmera ali, galera. Vamos ver o que tem aqui em cima. Tem uma parada azul que tá piscando ali com a setinha. Provavelmente a gente vai ter que usar alguma coisa lá. O nosso gancho, né? Que a gente pegou no último vídeo. Ó, tem uma parada pra gente saltar. Olha o tanto que ele pula lá e cabalos, mano. Eu acho muito foda. Vou pegar só mais essa biluginha. Ih, fechou. Yeah. Acho que a câmera nem vai... Nem tem porque a gente se preocupar com a câmera aqui, né, galera? É só chegar e apertar aqui, ó. Apertar o A ou apertar o Y? Deixa eu ver. É o A. Vamos lá. Fechou. E... I'm fucking Batman. Yeah. Outros mortal, velho. Rapaz, eu vou jogar desse jeito, cara. Acho muito mais badass jogar com a roupinha aqui que não seja uniforme de polícia. Mas... Bom, nós temos que descer ali e conversar com o guardião ou então com algum... Vamos, vamos. A gente vai te policiar pra não ter... Não ter perigo. Ó, tem outra parada aqui em cima, galera. Ok. Subiu. Ah, fala com o guard... Opa! Tem um super brick aqui. Como é que faço pra pegar, velho? Deixa eu ver. Eita porcaria. Não! Não era pra ter caído aqui, velho. Ah, não! Era pra ter pendurado no negócio azul lá, galera. Que bosta. Mas deve ter alguma forma de eu voltar lá. Não é possível. Vamos lá. Vamos acionar aqui a portinha pra eu passar. Acho que a portinha que abriu foi aqui, né? Opa! Peguei o super brick. Massa demais. Pô, não tem como eu voltar ali, não, galera? Poxa, fala pra mim que tem, cara. Fala pra mim que tem, Joe! Ó, tem o super brick ali também, ó. Como é que eu... Nossa, velho. Ah, velho. Vai, deixa. De uma hora a gente busca esse negócio. Mano, vamos ao que interessa logo. Vamos falar com o guardinha que tá ali, vai lá. Tô lá, galera. Acho que a gente vai ter que jogar um... Ah, não. Não é verdade. A gente vai ter que achar uma bola de basquete pro mano, velho. Entendeu? Pra gente... Talvez ele nos ajudar. Vamos lá. E ele é tipo assim... Ah, bitch. Eu preciso de uma bola de basquete. Bitch. Vamos lá. Ahn... Ahn... Aqui eu não consigo. Tem um cafezinho aqui, mas não dá pra mexer. Opa! Desculpa aí. Ahn... Vamos dar uma olhinha de volta aqui, galera. Ó, consigo malhar, velho. Get ready! Como é que eu... O que é que eu preciso? Ah! Ah! Boa! Rapaz, será que eu fico fortão aí, ó? Vamos fazer cinco... Cinco séries aí de supino reto. Pra quem não conhece, quer um supino reto, galera. Mas última vez e... Boa! E garoto, ficou mais forte agora? Ah, ganhei uns pontinhos, é. Literalmente, gente, fica um pouquinho mais forte. O outro supino. Isso aqui, galera. Gostaria de ver. Vou ver. Tutututututututu! Ixi! Hehehehe! Usei uma pessoa tipo Liu Kang... Lululululululululululululululululu... Com os pezinho dele lá. Só umas porradas. Não foi mal aí, galera. Deixa eu passar aí. Tô com pressa. Vou subir logo aqui. Ok. Vamos ver se a gente acha, né? A bola de basquete.... Tipo Space Jam! Space Jam, Space Jam Cala, galera, quem assistiu a Space Jam lá, galera? Eu, sinceramente, é um dos melhores filmes da década de 90, na minha opinião, cara Com Michael Jordan e Pernalonga, Looney Stones inteiro, cara Era muito nostálgico Eu me lembro quando eu assisti isso no cinema No shopping Flamboyant aqui na cidade E, mano, eu fiquei a sair tão empolgado, cara E a trilha sonora eu tenho até hoje Uma trilha sonora que vocês devem conhecer é aquele I believe I can fly I believe I can fly Que da hora, mano Exatamente essa música, galera Deu uma coincidência enorme aqui E o mais bacana É que a gente utiliza essa música muito, né Pra comédia no YouTube Mas vamos lá, basquetebol, olha Opa Acho que eu vou ter que bater em todo mundo aqui, mano Porque O que foi? A galera tá querendo bater em mim? É isso mesmo? Deixa eu prender os caras aqui Prender você Olha os caras, velho Sai fora, mano Vamos prender vocês de tudo aqui Pronto Mais você aqui Toma Nossa, filho, na boa Sou muito Muito Batman, olha lá Uhul Cadê? O que eu falei pra vocês do Liu Kang? Não de novo Eles pegaram a bola Eles pegaram a bola do cara De propósito, foi isso? Tipo, roubou a bola do cara Vamos lá O que a gente O que a gente pode fazer aqui, galera? A gente tem alguma construção Alguma coisa do tipo aqui Aqui não dá pra fazer nada Pegar o item aqui Isso é uma churrasqueira, velho Isso aqui é realmente um presídio Um presídio Do brasileiro, velho Os caras tem churrasquinho Tá mais da bola, ok? Vamos jogar um basquetezinho Vamos lá Bom, galera Acho que a gente vai ter que voltar, né? Vamos ver como é que a gente vai voltar Com a bola de basquete, cara Ahn Deixa eu ver que eu consigo sal... Oh, oh, oh O cara é badass, velho Agora é só pular aqui, ó Cheguei, filho Toma sua bola Se você que me entende Pega aí Vamos lá, galera Vamos jogar um basquetezinho Será que tem como? Não, não tem como É só conversar com o carinha aqui mesmo Vou lá, bêch Talk to me, bêch Hey, você é azul? Hum, eu tive melhores dias, sonny Eu sou Chase Eu ouvi que você conhece Rex Fury Rex Fury? Esse cara me owes Por ajudar ele a escapar? Por que eu fazia isso? Rex foi meu maior cliente Até ele desapareceu Me owes para um tubo Você sabe como difícil É que dificil é isso To smuggle um de eles In? Hum, falando de que... Cuidado com o novo carro, hein? Claro, Blu! Então, como foi o Rex escapar? Então, essa pergunta é sobre todos os olhos Except no one's allowed in his cell to find out. Not even the police. That's not right. But we both want to see Rex back in here. So I've got an idea. Get some gear from the cupboard in my cell. Then I'll call you with more information about this. That's a croissant. We aren't allowed phones in here. The phone's inside it. Put your number in. Oh! There. I hope this plan of yours works, Blue. Uh... Are you free, man? No. No, I am not free man. His lawyers might be watching. What's the matter, Haywood? You don't like your new car? Car? What the fuck? Okay. Well, guys. Let's go into the room. And you can see that we put our number in the cellar of the guy. Yeah. Uh... I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Yeah, I'm sorry. You can see that. I'm sorry. Uh... 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 I'm sorry. Deu. Vamos lá, galera. Vamos jogar um basquetezinho aqui. Vamos ver se a gente acerta. Opa, opa. Sou ninja dessa treta, fio. Vamos lá. Galera, eu sempre gostei muito de jogar basquete naquelas paradinhas de porcaria. Ah, galera, vai ficando mais rápido, véi. Boa. Tipo, aqueles playgrounds de shopping, saca. Eu me amarro. É, só acertar três? Que absurdo. Vamos lá, então. Bom, galera, o carinha rindo lá foi muito divertido, véi. Foi esse carinha aqui, ó. Ele tava com um balãozinho nas costas. Mas vamos lá, vamos continuar nossa aventura. É. Cara, que isso, o presídio está totalmente descontrolado, velho E galera, eu fico pensando, mais ou menos, como que a galera coloca... Você já viu aqueles seguranças, aqueles velhinhos que você fala assim Ah, velho, segurança aqui, na boa, velho Eu nem preciso correr pra esse cara não me alcançar, tá ligado? Quem já viu esses guardias? Mas vamos nessa, galera Vamos lá, vamos prender a galera aí Pronto, um já foi E, velho, e essa trilha sonora desse jogo tá muito foda, né, velho Se eu fosse presidiário, galera, eu ia ser tipo esse cara aqui, ó Tá rolando rebelião, tá ligado? Eu ia ficar dentro da minha sala quietinho lá, velho Isso é tipo o Conner, porque ele já tinha o Conner, na verdade Do... do... Nicolas Cage, velho Cara, aquele filme era muito top Vamos lá, velho, vamos prender todo mundo aí, seu sem vergonha Mais um aí, vai lá, fica com seu brother aí, ó Pronto, e eles vão pra Narnia, né, depois que a gente bate neles Bom, o outro querendo sair ali Deixa eu pegar um item aqui, velho E vamos nessa, velho Cara, eu podia até rolar, tipo... Vixi, ó o Obi-U, velho Na verdade, quem faz esse golpe aqui era o Ken, né Ai, velho, ele veio uma porrada Deixa eu ver um contra-golpe aqui, galera, deixa eu ver Vai dar um contra-golpe aqui Vem cá, rapaz Dá de novo esse golpe que você deu em mim Vai Ah, cara, o X ele só defende, beleza Eu achei que ele... É, eu achei que ele fosse rolar um contra-golpe, mas não Bom, galera, falta só mais um que aquele que cuspiu um carro Ele é o que mais parece nerd Que exatamente esse aqui, velho Dá aí, chega mais aí Deixa eu prender o C, seu sem vergonha Pronto É, né, querendo de dúvida esse Tadinho, velho Tá com dor nas costas Vamos lá Bom trabalho Vamos lá, galera, o que é isso aqui? Ah, tá Uhul Ah, peguei uma roupa Caraca, que foda Peguei uma roupa de bandido, Joe Que da hora isso Não, isso aqui eu respeito, velho Agora eu vou virar bandidão Yeah, baby Que da hora, mano A gente vai se disfarçar Ah, bom, ele falou que o Blue Ele tá aqui mais... Ó Ok, eu tenho que ser rápido Há guardas perto de mim Agora, uma vez que você tenha o equipamento Você precisa entrar no ofício do Warden O que? É a única forma para o C, seu Rex Espera Shhh Sim, esse é o Blue Ele é o que fala com pastras Cucu Ok, agora vá A porta está no lado direito da terceira história E você melhor esperar que o Warden não está lá Olá, galera Então a gente vai A gente tá indo, na verdade, para a cela do Rex Fury Na verdade, cara E vamos lá Enquanto a gente tá fingindo que nós somos presidiário Então, nossa E essa gaita, mal Nossa, muito foda, cara Enquanto Ó, que da hora Isso aqui E aí, é isso aí, galera A gente tá indo lá para o Rex Fury Entendeu E a gente O Blue tá nos ajudando com aquele microfone que ele nos deu E para Quem tá tocando essa gaita, maldito Tá me lembrando do Colô Vamos ver E ele falou, galera Que tá, tipo, no terceiro andar Se foi eu que eu entendi bem isso Mas vamos lá Vamos ver como é que a gente vai chegar no terceiro andar Se foi isso mesmo Opa Eu gosto da música Olha o que a gente tem que fazer Ó, ó Ih, agora é só com Ó lá Ó Só isso, velho Ah, que ridículo Ó Ok Ah, galera A roupa Agora foi entender A roupa do Oh, porta, cara E apoia Então a roupa, galera Do bandido Ele serve só para a gente quebrar A porta do Sei lá Qualquer coisa que a gente precise quebrar, entendeu Vamos lá, ok Passando aqui Cuidado ali com Tá Cara Cara, se eu encontrar essa gaita Vou enfiar essa gaita Deixa eu ver aqui, ó Quem tá tocando essa gaita Vamos ver, galera, ó A gente Abre aqui 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 Ficar verde Aí, pô Se a gente ficar apertando A gente tomava choque, velho Que da hora Vamos lá Vamos pegar esse item aqui Agora sim eu consigo, então Chega lá do outro lado, velho Muito legal isso aqui Deixa eu quebrar essa parada aqui Porque eu não respeito o ar Ninguém toma água aqui não, rapaz Isso aqui é presídio Vamos lá Fechou Passando aqui Pegando os itens Mano Quem tá tocando essa gaita? Joe Galera, eu tenho uma gaita, tá? Só que eu não sei tocar Grande merda, né? Vamos lá, então Colocando a parada E agora sim A gente pode continuar aqui Vamos lá Agora provavelmente A luzinha vermelha ali vai Desacender E a gente continua aí Boa Agora a gente consegue Continuar em frente Eita Bandidos se soltaram, mano Ó, vamos lá Chase, isso é realmente importante O que é? Então, você acha que a Ellie me gosta ou não? Frank! Eu estou na prisão, lembra? Trying to find out how Rex escaped Oh Não Nossa Galera do céu, velho O Frank, é Frank, né? Ele é muito retardado, velho Ele chega Oh, McCheese Eu tô precisando de sua ajuda, velho Cara Você acha que a tal menina gosta de mim? Pô, velho Eu tô numa missão aqui, ô cachorro Vamos lá, galera Vamos lá Prendendo aqui o cara Que tá com um cabeleio Fechou Mais outro aqui Nossa Aquele ali Ele foi pra Narnia mesmo, cara Agora aquele lá foi Foi ver Jesus Vamos lá, galera Aqui eu consigo Quebrar isso aqui? Deixa eu ver se eu... Ah, meu Deus Meu coração Mano, não dá não A gente precisa fazer Algum item bacana ali Vamos lá Deixa eu pegar toda essa paradinha Agora a gente precisa da roupa aqui Vamos abrir E ali a gente continua pro lado direito, galera Vamos lá Yeah, bet Quebrou mais outro Tamo chegando, velho Sela do Rex Fury que me aguarda Já estamos no terceiro andar, mano Eu acho que a gente já tá chegando, velho Se não for aqui já Deixa eu ver Quebrar aqui só pegar mais peças Importante Engraçado que esse... Esse Lego, galera Ele trabalha com dois tipos de peças, né? Vocês podem ver ali, ó Ó, tem uma paradinha Boa, monta! Vai lá Isso aí, garoto! Show de bola Bom, será que aqui é a cela do Rex Fury? Acho que não, cara Vamos lá Ó, show de bola, cara Vamos prender o cara que tá foi no banheiro ali Dessa forma a gente tem tempo Ó lá A gente vai ter tempo pra fazer as paradas Olá? Tem alguém ali? Não, eu te disse Eu não deixei ninguém olhar ali Não mesmo aquele fulgão Dunby Eu não quero você voltar aqui também Não Claro que eu não te chamava de uma toalha Tem que ir Quem é isso? Véio, o diretor da prisão tem treta com o Rex Fury, mano Vamo lá Que que é isso? Ai, ai Preciso de item aqui, mano Que que é isso? Meu Deus, não Isso não é hora de fazer isso, velho Você tá me zoando, né? Isso não é hora de fazer isso, cara Na boa, não é hora de brincar Que diretor de prisão tem um titolo mecânico na sala, velho? Pra que isso? Eu só espero que com esse Hadouken aqui Apareça pra gente, então O item que nós precisamos Para concluir a parada Apesar que, galera, a gente Opa, o negócio tá ficando difícil aqui, velho A gente tem a roupa do Do bandido Pode ser que ele tenha uma Uma paradinha lá pra roubar, né? Olha lá Eu acho que só vai Só vai tropar só item, velho Uh Deixa eu ver Boa? Oh, eu posso ouvir você E você pode pôr um abraço Para ir embora Ah, o que eu falei pra vocês? Exatamente É tipo, igual a gente fez naquela hora lá Ok Abrindo Viajei Opa, beleza O que que é isso, cara? Uma roda? Tá, onde que nós vamos colocar? Isso aqui É um disco, mano O que é isso, cara? Outro Outro I have no idea to this day What those two Italian ladies Were singing about I also don't know Why those guys Are dancing together And how did he Get that saucepan em sua cabeça. Hum, há muito, eu não sei. Deixe-me sair! Deixe-me sair! E aí, mano? Que foda! Galera, vocês viram aqui até o cara que tava escapando da prisão. Se você não viu na animação, volta. O cara tava escapando da prisão. Ele saiu lá com a rapazinha na mão pra ficar ouvindo a música. Muito show, mano, esse jogo. Onde será que isso não vai nos levar? Ó, vamos procurar por evidências do Rex. Nossa, cara, olha a cela do Rex Fury, mano. Você tá de sacanagem comigo, né, velho? O cara é mundo da chuva mesmo. Olha só. Ó, tem uns caras, tem uns caras na banheira. E aí, galera. O Rex sabe que você tá usando o seu tubo? Você vai desligar o dia que você me conhece. Vamos lá, velho. Fica aí, Joe. Prender os seis na parada aí. Pronto. Aí, garoto, ó. Vamos lá, trocando de roupa. E pux, 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 pux. Ah não, a gente tem que apertar aí, segurar. Então... Você conseguiu entrar no quarto da guarda? Sim. Wow. Rex's cello é nicer do que minha casa. Muita parte de mim. Depois que o guarda fez certeza que ele tinha o maior quarto na prisão. Hmm... O que você achou que encontrou lá, de qualquer forma? Eu acho que ele provavelmente estava em uma hora quando ele bostou de aqui. Então, talvez tenha deixado algum detalhe. Boa sorte de encontrar o Rex, Chase. E quando você achar ele, diga que o Blue diga... Oi. Uma caixa de caixa de caixa? Eu acho que isso significa que está cheio de... Récordes criminais. Ai, ou seja, um oi. Entendeu? E vamos lá, galera. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Provavelmente vai ter algum item que a gente vai poder construir, ou não. Só sei que eu não sei mais o que fazer. Tá bom, chega. Chega com essa música. Cara, simplesmente eu não sei o que eu tenho que fazer, velho. Eu tenho que achar evidências do Rex Fury, mas eu não estou achando nenhuma. Boa! Oh, estou feliz que eu não estava sentado nisso. Sim. Vamos lá, subindo. Cara, olha isso, velho. Olha a cela do cara, mano. Vamos ver. Rapaz, que youtuber que nada, velho. A parada é ser preso, tá ligado? Fazer filho e pegar detenção lá. Aquela parada de reclusão. Auxílio e reclusão. Acho que é mais ou menos isso. Vamos lá, galera. Vamos subir novamente, que eu não sei porque o trem não... Eu caí. Não era para eu ter caído. Vamos lá. Eu acho que eu tenho que andar direitinho aqui, porque eu acho que eu fui para o lado errado. Boa, garoto. Fechou. Cara, essas músicas que é da hora, velho. Vamos lá. Vamos febrando aqui. Oh, agora sim, vai. Agora, agora é a música. Now you talking bitch. Pum. Pum. Opa. Boa. Chegou aqui. Evidências. What the fuck is isso? Olha outro botão, beleza? Outro botão escondido. Ok. Outro botão escondido. Ah, galera. São três botões escondidos. Agora, temos que achar o terceiro escondido, galera. Vamos ver se tem alguma coisa por aqui que a gente precisa usar. Não. Ah, galera. Outro botão escondido. Onde que estará essa treta? Vamos descer. Ah... Talvez até esteja aqui, galera. Vamos ver. As vezes a gente... É, bitch. Rapaz, nós é ninjas, velho. Zero, seven. Fuckin' that man. A velha entrada secreta atrás da pintura. Que... Hang on. Eu já disse isso? Caraca, velho. Sério, é isso mesmo? Então, vamos lá. Esse... Não vai acabar o vídeo hoje. McCain! O Warden Stonewall me chamou. Eu não vou te dizer o que ele chamou, mas não foi bom. É que era um nincompoop. Parece que Rex usou esse hammer para digá-lo de prisão. É que veio da Bluebell Mine. Gime que! Se tiver algum deducção a fazer, eu vou fazer! Oh! Hum... Interessante. É um... É um... E... 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 ... Ah, você é seguro que ele não usou isso? Veja o pão! Ele é muito burro e sem falar que ele quer a glória toda pra ele Eu não sei se ele quer a glória pra ele ou se ele tá tentando disfarçar as paradas do Rex Fury E vocês viram que o administrador da prisão estava na fotinha lá, né, velho? Saperqueia, mas vamos lá, vamos continuar essa treta aí O que é o que é o Thefto do Bluebell Mine? Sim, o Sr. Duke me levou junto com ele Algumas pessoas levam um monte de equipamento O Dumbi nos levou do caso antes de nos entrevistar os testes Dizem que ele se escondia como um pedaço Tem um testes? Sim, um cara jovem Espera aí Clarence Fletcher Dizem que seus amigos chamam ele Stinky Boa! Obrigado, Ellie Parece que Stinky pode saber quem é o cara do Rex Fury O que as pessoas estão no exterior? Oh, e vou guardar um cuidado para o Frank E tenta levar o trem do Cherry Tree Hill Station Você vai chegar ao Mine muito mais rápido E aí, galera! Massa demais, velho! Bom, então vocês viram aí que a Ellie Ah, outra coisa interessante, galera Agora que eu fui descobrir Nos últimos vídeos, a gente estava ouvindo Quando alguém me ligava Eu colocava o microfone aqui, ó Do Gamepad Na verdade, o áudio, né? Do Gamepad Perto do microfone Só que agora que eu fui descobrir, velho Se eu mutar aqui O som sai no jogo É muito melhor para vocês ouvirem, velho É uma moto marmota descobrindo as paradas aqui, né, velho? Muito foda E a Ellie falou para a gente então Que nós devemos visitar então O Stinky Algum cara desse tipo Que provavelmente Ele deve conhecer aí Alguma coisa da... Do Rex Fury, né? O que que ele usou como fuga E aonde... Na verdade, fuga a gente já descobriu, né? Por onde ele fugiu Mais ou menos isso Agora O mais foda é que a gente tem que descobrir O paradeiro dele agora, beleza? Bom, galera, então é isso! É isso aí mesmo Vou finalizar o vídeo por aqui Olha só o que a gente pode fazer agora Então a gente consegue Ó, abri aqui Show de bola E, galera, realmente Vou finalizar o vídeo por aqui Meu, muito obrigado Você que assistiu até aqui Já deixou seu like Favorito Para ajudar na divulgação E na avaliação E acabamos de habilitar aqui Mais uma roupa, se não me engano Só que não, velho Só que não Deixa eu ver É, só que não É habilitar um guardinha de segurança, beleza? Bom, galera, realmente Deixa seu like aí Se você gosta do nosso Lego Legal Que isso não me estuda Não me estranha E, galera, não se esqueça Se não saiu Vai sair ainda O nosso vídeo De unboxing e montagem Do Tima Parte 2, beleza? Então assiste lá E hoje vamos ter historinha, velho Hoje vai ter historinha, velho Beleza? Bom, galera, então é isso Vou nessa, meu muito obrigado De verdade ao apoio de todo mundo Vamos tentar chegar a 500 likes aí Que é sempre A nossa média 1.000 de 1 que eu vou colocar dessa forma Porque não é uma média Massa pra caralho Seria mais de 1.000 likes Eu acho que a família Lopes Merece E consegue fazer essa parada Beleza? E não se esqueça Participa também do nosso grupo De Lego No Facebook, cara Manda seu invite Se você gosta de Lego E, cara, lá Você vai poder compartilhar Tudo o que você compra de Lego O que você tem de Lego Compra e tudo mais, ok? Bom, galera, então é isso Foi nessa Um grande abraço pra vocês Fiquem na paz Fala de e-mail pros seus amigos Porque... E falando de nós Porque... Valeu, galera Um grande abraço E... Fua... Vamos lá Tô pegando... Calmação... 3, 2, 1... Boa. Boa, monta! E aí, garoto? O que eu falei pra vocês Ficou do canal? Que é o do canal? Que é o do canal? Bora... Puta que pariu... Haha, de acarabe Pô... Pô, aqui é só descer tranquilo, galera Vou me... Gastado Valeu? Tchau, tchau.